Numa noite linda eu te encontrei Junto ao lago azul de Ipacaraí Tu cantavas triste quando eu cheguei Velhas melodias em Guarani E foi tal encanto que me nasceu Veio renascer teu amor em mim E suave aroma nos envolveu De tuas brancas mãos eu senti o calor E com tais carícias me deu amor Onde estás agora, cunhata aí, que teu suave canto não chega aqui Onde estás agora, meu ser te espera com o freresim Tudo te recorda, meu doce bem Junto ao lago azul de Ipacaraí Onde para sempre meu amor te chama Cunhata aí Onde está agora, meu ser te espera com o freresim Onde estás agora, cunhata aí, que teu suave canto não chega aqui Onde estás agora, meu ser te espera com o freresim Tudo te recorda, meu doce bem Tudo te recorda, meu doce bem Junto ao lago azul de Ipacaraí Onde para sempre meu amor te chama Cunhata aí